Salve, idolistas! Como vão vocês? Tudo sussa? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal CybersteamBR E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise de decklists do meta Vamos reunir 5 decklists de 5 decks diferentes, 5 artigos diferentes Que estão no meta ou que tem potencial para entrar no meta E vamos falar sobre como funciona o deck e como também vencê-lo Cartas que você pode usar de side deck quando você for enfrentá-los em torneios remotos Em torneios virtuais ou em torneios presenciais quando voltarem Antes mesmo de começar o vídeo, já peço que dê seu like, se inscreva no canal E compartilhe o vídeo com seus colegas Então, bora lá! O primeiro deck é o deck Infernoble Knight A lista deve estar aparecendo aí agora Ele é um deck de combo, ele é um deck sincro E é um deck que joga voltado em equipe card Não necessariamente só equipe spell Ele tem monstros e se equipam do cemitério em seus monstros em Infernoble Knight E quando eles se equipam, eles não deixam seus monstros ser alvo de efeitos E nem destruído por efeito E dão 500 de ataque Então o deck funciona mais ou menos para dar um OTK E também para combar, ele comba muito Ele comba... você tem cartas que são extensoras de jogadas Artes não buscadoras, né? Você tem, por exemplo, ele é um sub-art é tipo do art é tipo Noble Knight Então você tem cartas de Noble Knight e servem para você usar no deck Ou uma Heritage of the Charge Que você busca, né? Uma... uma... uma carta Noble Knight ou Noble Armies Ou um Infernoble Knight Também uma carta Noble Knight Fica muito mais consistente Eles são do tipo guerreira, são de fogo Então você também tem a Reinforcement of the Army, por exemplo Para poder buscar Alguns monstros de nível 1 Você tem o One for One É aquele tipo de deck clássico de combo Que vai encher o campo usando Meanias como Isolde, Crystron, Hawks, Vibrax, Linkross Ele consegue sim fazer spam através do Sublimation Knight Ou através da New Spacing Connector E são os principais starters do deck E aí... Ele é um tipo de deck bastante redondinho Muito consistente E tudo busca tudo Tudo tem uma razão de ser e desistir Você manda cartas para o cemitério Você equipa cartas do cemitério em seus monstros E ele, claro, possui o boss Que é o Imperial Charles E também uma meania Bem assim... Bem sacana De você equipar a Smoke Grenade of the Chief No seu próprio monstro E destruir a Smoke Grenade of the Chief Pelo efeito do Imperial Charles E aí quando a Smoke Grenade of the Chief é destruída Você olha a mão do seu oponente E descarta uma carta Da mão dele Então você pode fazer isso no seu turno E também pode fazer isso no turno dele Equipando a carta do cemitério Ao seu monstro Então você já vai descartar duas cartas da mão do oponente Vai controlar ali o jogo E vai dar o OTK É um deck que na verdade ele consegue mesclar muito bem Tanto o combo, o controle, o OTK Depende muito da hora que você precisa, né? Ele tem cartas para OTK, para controle e para combo E uma maneira de derrotar ele, né? Uma maneira de... A mais fácil É usar a Atos Home Dimensional Barrier Para tirar a invocação sincro do deck Ele é um deck voltado em sincro E também, ah, só pode haver um Já são todos do tipo guerreiro E são todos de fogo Você limita a só poder usar um monstro de Atatipo em campo E praticamente o deck não consegue jogar Esse é o Enferno Bonite Ele é um deck recente ainda Ainda não está topando tanto Apesar de todas essas delícias que estão aparecendo aí Toparam em algum torneio É um deck que tem potencial Talvez a gente veja um pouco mais para frente A próxima deck list é a deck list do deck Dragon Link E já recebeu várias versões Ele já foi um deck mais voltado para Rocket Só para Rocket Já foi um deck que dava FTK E agora ele é um deck de spam, né? E de controle Ele controla e dá OTK também Ele é um deck que ele joga Baseado simplesmente em dar spam de monstros dragão Destruindo seus monstros Rocket Para na fase final invocar outro Rocket para o campo E aí você triga efeitos Então ele é um deck bastante interessante Bastante redondinho E é um deck que joga mais de 40 cartas É um deck que normalmente usa 51, 52, até 60 cartas E consegue jogar bastante bem Ele é um simples deck Você faz, você inicia, você invoca por exemplo Um Rocket Tracer Aí você faz o Striker Dragon A Boot Sector Launch A Boot Sector Launch invoca monstros Rocket E você começa a invocar os monstros Guard Dragon Um Guard Dragon você traz o Red Eyes O Red Eyes traz outro dragão Enfim, ele é um deck de combo Também usa o Hulk Fibrax Também usa o Link Cross Afinal, decks de combo normalmente usam essas cartas Ele faz stories para poder passar o campo Um bom Reload Um bom Reload é equipado normalmente com o próprio Hulk Fibrax Para poder negar dois efeitos Ele passa também um Arrow of the Arc Light Às vezes para negar outro efeito Ele é um deck que no turno 1 Ele faz aqueles campos bem fortes Bem difíceis de se quebrar Com vários negates E se ele for segundo Com o side certo Ele indo segundo Ele consegue dar um OTK Com o Borrel Sword e Dragon Com a Apulusa também Vai 3200 de ataque Com o Dragoonite e Knight Romulus Ele consegue fazer campos bastante fortes De uma maneira bastante consistente É outro desses decks E eles têm certos momentos de glória Uma é só ganhar turnês Depois eles caem ali de popularidade Mas estão sempre ali Perto ali do meta Entre o Tyre 1 e o Tyre 2 Por isso é bastante interessante Se falar sobre E eles também tiveram A adição de artas da Tomb Chaos Como a Chaos Space Que você deserta um monstro de luz Ou de trevas E busca um monstro de luz ou de trevas Ou um atributo diferente Então você pode buscar praticamente Muitas cartas lá do deck Você pode buscar o seu Chaos Dragon Levineer Você pode buscar o seu Omni Dragon Brotal Você pode buscar cartas Bem fortes ali Bem específicas Pra vencê-lo Você precisa Por exemplo Se você for segundo Ele é um deck Que vai preferencialmente primeiro Você usa cartas como Dark Ruleno Mo Nibiru É muito forte contra esse deck É um deck que faz Mais de 10 invocações No mesmo turno Ele chega até a fazer 20 Se duvidar Goshi Ogre Também é muito bom E claro É um deck Ele faz os links Mas a ideia dele É chegar no Burrel Sword Chegar no Burrelode Digo No Burrelode Savage Chegar no Era of Terra Light Então você usar Uma Dimensional Barrier Também Em alguns momentos Pode ser bastante forte Pra enfrentar esse deck E novamente Só pode haver um Entra aí De uma maneira muito forte Já é um deck focado Em Monstros Dragão O próximo da lista É o deck um pouco mais popular E realmente já tá no meta Né Há algum tempo É um Invoked E que agora recebeu A adição dos Dogmatic O deck Invoked Ele é um deck clássico Né A gente já conhece Ele faz fusão Ele é um Somente um monstro mesmo Do é tipo de main deck É o Alastair Invoker Que você invoca ele Boost a Invocation Você usa ele Outro monstro Atributo Pra poder fazer Uma ação de monstro Invoked Do seu extra deck E aí varia Mas normalmente O pessoal faz O Mecaba E o deck Dogmatic É um deck Anti-meta É um deck Que funciona ali Ele brinca Com o extra deck Seu e do seu oponente Você manda cartas Do extra deck Pro cemitério Às vezes como custos Pra algum efeito Ou às vezes Uma resolução De algum efeito Você resolveu o efeito E depois você tem Que mandar uma carta Do extra Pro cemitério E nessas aí Você manda cartas O Mother and Tainites Pro cemitério Pra distrificar Tudo oponente Manda a Hero of the Archlight Algumas Boids E ali Mestre um ritual Pra poder buscar cartas Manda O Titaniclad The Ash Dragon É a própria fusão Do Ar-Et Pra poder buscar Uma carta O dele é mandar Pro cemitério Você busca Uma Arta Dogmatic Ou um Fallen of Albas Então você manda ali Cartas Pro cemitério Pra quando elas forem Mandadas Ativarem Trigarem efeitos E você pode fazer isso A depender do caso Das cartas No turno do oponente Ou as da Flor de Lis A Dogmatic Que ela se invoca No turno Se tiver um monstro De extra deck No campo E aí você já pode Pelo efeito dela Negar efeito de monstro Aí você tem A Dogmatic Ecclesia Que busca cartas E claro Você tem ali A Nadir Servant Que você manda Uma Arta do extra deck Pro cemitério Pra poder buscar A sua carta Dogmatic E aí você manda Adnithis Pra distri cartas Ele dá de controle Ele controla muito bem o campo E no turno do oponente Ele tem potencial Pra dar um OTK Junto com o Invocate E você vai invocar o Mecaba Também E vai encher o campo Mas é um deck mais Focado em controle Tanto ele usa ali Um pouco de Shadow Também Ele usa Shadow Windu Consegue fazer Shadow Windu No turno do oponente Ele usa Infinity Mais Frequência Ele tem ali Uma Caled Porque serve É uma carta Que é boa em qualquer deck Não só em deck De Ombu De Ombu Usa Mais Frequência Mas é boa É deck Enfim É um deck também Recheado de Hand Trap E é eles decks Que tem potencial E estão já no meta Na verdade Tem um tempo E sempre tem Uma mencilagem nova Uma roupagem nova O jeito de vencer É usar Muita Dimensional Barrier Pra não deixar O oponente fazer fusão Usar cartas Como Summon Limit Ou usar cartas Como Draw and Lock Bird Pra não deixar ele buscar Também São maneiras Bem eficientes De vencer Esse deck O próximo deck Da lista É o deck Adamancipator O deck Adamancipator Ele deck Bem Esse é o deck De Ombu Supremo E ele é o deck Mais consistente Dessa lista Talvez o deck Mais E faz o Ampo mais Ebrável Dessa lista Ele consegue fazer Negates absurdos Um bom reload Com o Dragite Ele também Faz de Dragun Como você tá vendo Aí nessa deck list Ele É o deck Do meta Mais chato De se enfrentar Ele praticamente Não usa Spell Trap Ele é um deck E ele tem efeito De cemitério Ele tem efeito Em irmão Ele tem efeito Banido Ele tem efeito Em tudo É lugar Você escava Cartas do topo Do deck Todos os Adamancipator Fazem isso Pelo menos os standards Você escava Cartas do topo Do deck Cinco cartas Do topo Do deck Pega o monstro rocha E invoca pro campo E aí você consegue Fazer por exemplo Um Criston Hawk Fibrax Todos eles são Tanners E aí você invoca Um Jetsynchrone Um Matthew To Beecho O Lion Aí você faz Um token Faz sim Ou faz o reload Você faz tudo De pior Que você pode fazer Um ser humano Você faz com esse deck E ele também tem adição De uma arte Bastante interessante Da Rise of the Duels Que é a Triple Tech's Talent Ela entra nos outros decks também Mas o Adamancipator Faz um uso muito melhor dela O Adamancipator Ele deck Você tem que parar A Indie Trap E normalmente Não é nem uma nem duas Às vezes você precisa De uns três Indie Traps Então o seu oponente Quase sempre vai ativar Algum efeito No seu turno E você vai poder ativar A Triple Tech's Talent Para comprar duas artas Ou você pode também usar Os outros dois efeitos dela Mas normalmente Você usa para comprar duas Você usa para dar o efeito De Potifigrid dela Então ela E você consegue Meflar muito bem Dentro do deck E é o deck Que ele faz Simpro Faz fusão Faz X, Y, Z Faz link É até meio complicado Você parar Mas claro Você consegue Parar o deck Se você por exemplo Der um Agosti Ogre Em um Ralph Brax Você consegue parar Se você usar Dimensional Body De novo E principalmente Dar Errulha No More Se você for segundo E aí você vai negar Todos os efeitos de monstro E ele não vai poder ativar Nada em resposta Ele Ampun é bravo Ele fez Com Hero of the Arctic Light Um bom Reload Com às vezes a Pulusa Com Knight Mary Unicorn Um IP mais arena Para poder fazer O Knight Mary Unicorn Esse campo Vai perder o sentido Ele gastou muito recurso E não vai ter efeito Nenhum para poder ativar São maneiras que você tem De derrotar o deck Talvez seja o deck Mais forte do meta Mais controversas Porque o próximo deck Da lista É o deck Que tem mais variantes Do jogo E que é o deck Talvez mais Diversificado Da lista Eu estou falando Do deck Elglitch Elglitch é um deck Que eu conheço Seis variantes Desse deck As mais comuns São Elglitch Synchron E Elglitch Númeron Atualmente Mas eles tem A versão de Elglitch Synchron Elglitch Númeron Elglitch Dragon Elglitch Zumbi Elglitch Shadow E Elglitch Invoked Sim São seis variantes Esse deck tem E todas elas funcionam Muito bem Claro A da outra Tem uma maneira Diferente Essa Elglitch Em específico É a Elglitch Synchron Elglitch é um deck De controle Ele controla o campo Com as suas spell traps Você seta As traps golden land Pelo efeito Das spells E traps Elglitch Você banha Do cemitério E seta E as golden land Se invocam Um monstro de efeitos E elas tem Efeitos adicionais Se o Elglitch Da golden lord Está em campo Você por exemplo Pode destruir uma carta Pode negar um efeito Ou pode cortar pela metade O ataque dos monstros Do seu oponente E você consegue Fazer isso muito bem Somente Um pouíssimas artas Uma ursad elglitch Você busca o elglitch E aí você Usa o efeito O elglitch Desartando ele Em uma spell trap Para poder Negar o efeito De uma arte Um amplo Você pega o elglitch No seu cemitério Manda uma spell Se controla Invoca ele E a cursed elglitch Quando é mandada Para o cemitério Também tem efeito Então É um deck De controla Se controla o amplo Usando muita trap E muita spell E aí Por ele ser um deck Que só tem um monstro De main deck É o elglitch Da golden lord Você consegue Usar Várias versões Você consegue usar Muita hand trap E você consegue Colar os synchrons Aqui no seu deck A versão synchron Além dela controlar Muito bem o amplo Ela é muito boa Para dar o tk Você tem carta Um tanning Que você busca Os seus monstros Synchrons Você envolve Um bo reload Você envolve Um psiframing lord Omega ou zeta E você consegue Se livrar de artas Ali E deixar um poder de ataque Muito alto em campo Para poder Ganhar do seu oponente Claro Não deixando ele jogar Também direito E você ainda pode Meslar Nessa deck list Junto com a versão Númeron Você faz no seu turno 1 A versão Númeron Você tem lá A número network Você faz E depois No turno 2 Onde você já Negou Qualquer coisa Que o seu oponente Pudesse fazer Você dá o tk E é a versão Assim Mais forte Do deck A mais popular Do meta E por isso Também você Precisa de cartas Como Dimensional Barrier E uma carta Em específico A Red Reboot E infelizmente Está limitada Talvez até mereça Sair Aliás Tem até um vídeo Nosso aí Falando da Nossa prediction De banlist Que ela Foi citada Você também Pode usar cartas Como Summer Limit Para essa versão Simron do deck E não faz tanto Involtações E claro Muita carta Para se livrar De background Twin Twisters Cosmic Sightlone São cartas Que funcionam muito bem É um deck Controla Amp On Spell E Trap Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Larando Deixa de De deixar seu like De aumentar Sua opinião E você Qual desses decks Você mais gosta Qual você usa Na vida real E se você acha Realmente Que o metagame Está balanceado Está justo Afinal São 5 decks Que estão no metagame Mas são esse tipo de deck E infelizmente Um deck for fun Dificilmente consegue ganhar É o deck E todos eles Tem uma jogada insana Tem alguma coisa Muito quebrada E eles mexem Uns outros Então Quero saber sua opinião Nos comentários Compartilhe o vídeo Com seus amigos E até a próxima galera Valeu Falou